O resultado, a abertura de mercados como Singapura, Chile, aqui a América Central, isso tudo fez com que nós vendêssemos 54 mil toneladas a mais do que o mesmo período do ano passado, mesmo com a China comprando 130 mil toneladas a menos. Assim aconteceu com frangos. Então mostra que é uma política internacional efetiva, que dá resultado, que gera emprego, e aí estão os números da geração de emprego, déficit já de colaboradores para várias empresas brasileiras, mostrando a força e a pujança desse setor. Então, enfim, foi um bate-papo, recebi muitas demandas também de cada um dos setores. Importante que cada um sabe os calos e as dores dos outros, muitas delas são convergentes. Por exemplo, todos estão sofrendo com gargalos logísticos, portuários, claro, está ampliando muitas exportações, está todo mundo gargalado, então já pegamos a pauta de nos reunirmos com os colegas ministros de portos, aeroportos, transporte, justiça, fazenda, com receita federal, para que a gente possa desengargalar essas questões. Enfim, é um momento de aprendizado também, de troca de informações, para que a gente melhore o nosso procedimento.